Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Você sabe qual é o jeito certo de fazer carinho num gato? Eu sei que ser gateiro ou gateira e não ser felícia não é uma tarefa muito fácil, mas para o bem dos nossos bichanos nós precisamos nos controlar. Nem todos os gatos gostam dessa questão de abraçar, de ficar muito no colo, de carinhos mais fortes, mais intensos. Claro que os gatos são diferentes entre eles, cada um vai ter a sua preferência, vai ter também a sua tolerância e os tutores conseguem perceber isso nos gatos. Quando a gente tem mais de um, a gente sabe o que cada um gosta. É importante você respeitar isso. Se você sabe que você tem um gatinho, que prefere um carinho mais tranquilo, que não gosta muito de ficar no seu colo, e você tem um outro que aceita um abraço, que tudo bem ficar um pouco mais grudadinho em você, respeita essas diferenças de cada um. Não força a barra com ninguém. Eu, por exemplo, tenho uma gata que gosta que eu pegue ela no colo e vire ela de barriga para cima. O que não é muito usual. Os meus outros gatos não gostam e a maioria deles não curte essa posição. Mas eu conheço ela há muito tempo. Então eu sei que tudo bem, eu brinco assim com ela, beijo a barriga dela, ela ronrona, fica bastante participativa ali na brincadeira. Então está tudo certo. Mesmo assim, eu respeito o limite, mas a gente consegue entender isso. Então, quando a gente tem intimidade com o gato e a gente sente essas diferenças, é normal a gente ter aí outros lugares para fazer um carinho ou fazer uma brincadeira um pouquinho diferente. Mas nunca force mesmo o seu gatinho. E se por acaso você não conhece o gato, está chegando agora, sempre pensa no que a maioria prefere. Então não chega chegando. Senta com tranquilidade, deixa primeiro ele cheirar a sua mão. Às vezes o próprio gato se esfrega em você, te dá mais abertura para fazer um carinho. Senão você vai devagarzinho. Os lugares que eles costumam gostar mais de manipulação é no topo da cabeça, no queixinho. Tem gato que gosta que a gente faça carinho ao longo do dorso, né? Que chegue mais próximo da cauda. Tem gatos que não querem que a gente passe a mão por ali. Então você vai devagarzinho, sempre com a mão leve, vai na ponta dos dedos, não tenta segurar o gato e nem vai muito afoito para cima dele. Sempre lembra que do jeito que a gente faz carinho num cachorro, a gente não deve fazer no gato. Sabe aquele carinho assim, né? De cachorro mesmo, intenso, que abraça, que aperta, dá tapa. Às vezes a gente fica mexendo no pelo do cachorro, bagunçando tudo. Isso não vai funcionar para o felino. Eles odeiam isso. Então não arrisca, seja sempre tranquilo, vá com calma e primeiro conheça ele antes de querer dar uma de felícia. Mas de preferência a gente não deve dar. Compartilha essas informações com os gateiros que você conhece. Manda uma mensagem para mim. Fala se não é verdade que a gente quer apertar todos eles. Eu sei como é, mas vamos parar por aí, né? Vamos dar um tempo para os coitados. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats. E no nosso Instagram, arroba vete carol cats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.